E aí parceiro, e aí parceira, tudo beleza? Vamos estar aqui mostrando essa moto aqui que eu acho, não tenho certeza Ela se parece com a Rally Davidson Se eu tiver errado aí, eu me fudei porque eu não sei de porra nenhuma Mas é isso aí, vamos botar um top speed aqui com a Rally Davidson Puxa aqui, 160 só vai estar 160, aí não conta né Eita porra Puxa no grau com a Rally Davidson Tá bom, vou passar direto, opa, opa, fechada aí tio Cê é louco? Vamos embora aqui Essa aqui é a quinta moto que tem no jogo No vídeo passado eu mostrei a CG125 Agora eu tô mostrando a Rally Davidson Cortar giro Era pra ter uma opção aqui de cortar giro né Bem, bem foda mesmo essa opção Puxar aqui, vamos embora Aí vamos puxar com grau Epa, quase que dá um lag agora Puxa aí Vamo simbora aí Vamo simbora aí Devagarzinho Com a Rally Davidson Essa é a quinta, é A quinta moto Pretendo tá mostrando todas as motos pra vocês aí Tá dando um pouco de lag Um pouquinho Se você quer ver todas as motos aí que tem no jogo Se inscreve no canal aí Pra tá vendo o vídeo Eita pô Ah tio Escreve no canal aí pra tá vendo O vídeo Eita pô O vídeo aí Das novas motos Tem também Vídeo sobre o Grand Truck Simulator Sobre a nova atualização do jogo Que ainda não saiu Estamos aqui faz Quase três meses esperando essa atualização Quase três meses Com essa atualização Enquanto a atualização não chega Vamo aqui de Top Speed com a Rally Davidson Eu vou tá mostrando também o jogo do Traffic Race Que é o de carro né Isso aqui é o de moto E tem o de carro Eu tô mostrando o de carro Com todos os carros também De um por um Sem pressa nenhuma Trouxe os carros do jogo Eita pô Eita Vamo simbola Vou bater pro vídeo não ficar longo Vou puxar no grau aqui E vou bater ali Rapidinho Vamo simbola aqui Opa Vamo simbola Opa Opa Não quero bater aqui Vamo simbola Vamo simbola Vamo simbola Vamo simbola Vamo simbola Puxa pra cá Opa Eita Papai Eita porra É isso aí parceiro Se você gostou do vídeo Se inscreve Dá like no vídeo Compartilha o vídeo aí pra geral E tamo junto aí Próximos vídeos aí Próximas motos Se inscreve no canal pra tá vendo Valeu Valeu Fui Vamo simbola Vamo simbola Vamo simbola